Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do universo programado e dessa vez nós vamos colocar a inteligência artificial para jogar o flatbird e se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve no canal para poder receber os novos vídeos quando eles saírem para quem não conhece o flatbird ele foi um jogo mobile que fez muito sucesso no começo de 2014 nele você é um pássaro que tem que desviar dos obstáculos e pra isso você só pode pular e o objetivo é chegar o mais longe possível no flatbird eu também utilizei o mesmo algoritmo do vídeo do dinossauro então se você quiser saber como esse algoritmo funciona dá uma olhadinha naquele vídeo que tem tudo explicado lá eu utilizei o mesmo algoritmo porque ele é muito eficiente para essa situação onde um agente tem que desviar de obstáculos na hora de fazer o flatbird eu já sabia que a máquina teve facilidade em aprender a jogar porque para ela o flatbird é mais fácil do que o dinossauro porque ele não aumenta a velocidade ele só tem uma ação a fazer que é pular e ele precisa de menos informação para jogar só que eu não sabia que ser tão fácil assim porque não precisou nem treinar os próprios indivíduos iniciais que são gerados aleatoriamente já foram capazes de jogar e agora a gente vai ver como que isso é possível o flatbird é o exemplo perfeito para a gente conseguir visualizar como uma rede neural funciona na prática pois o jogo é muito simples e uma rede neural pequena já é suficiente para conseguir jogar o jogo e por ser pequena a gente consegue visualizar ela graficamente entendeu que está acontecendo lá dentro o primeiro passo é a gente decidir quais são as informações que ela precisa para conseguir jogar se você ficar na dúvida de qual informação ela precisa pensa no ser humano jogando toda informação que um ser humano precisa para conseguir jogar ela também vai precisar e a rede tem um desempenho muito melhor quando você entrega para ela distâncias porque as distâncias independem da posição tanto faz se o cano está muito embaixo ou muito em cima o que importa pra gente é a distância do pássaro até o centro dos canos na hora de montar o gráfico a distância horizontal vai ser o eixo x a distância vertical vai ser o eixo y e o resultado final da rede se ela pula não pula vai ser o eixo z então a gente vai conseguir enxergar a rede neural graficamente utilizando um gráfico de três dimensões agora nós temos que descobrir qual é o maior valor que a distância horizontal pode alcançar que nesse caso seria 1100 uma situação parecida com essa e temos que descobrir também o menor valor que seria uma situação parecida com essa menos 75 depois fazemos a mesma coisa para a distância vertical e então nós já temos nosso gráfico cada ponto dentro desse retângulo é uma situação diferente em que o pássaro pode estar o que nós precisamos saber agora é quais desses pontos são maiores do que zero ou seja o pássaro pula e quais desses pontos são iguais a zero ou seja o pássaro não pula então cada pássaro da população vai ser uma função dessa que foi criada aleatoriamente só que com o jogo é muito simples e a rede neural é muito pequena acaba que um dos pássaros já nasce preparado para jogar o jogo ele já nasce com comportamento certo de onde deve pular e aonde não deve pular em qual situação ele pula qual situação ele não pula e para facilitar a visualização do gráfico eu vou pintar todos os pontos que são maiores do que zero de azul e deixar os pontos iguais a zero de verde e a gente vai olhar o gráfico de cima agora nós podemos ver a rede neural sendo o que ela realmente é uma função esse gráfico da direita contém todas as situações possíveis que o pássaro pode encontrar sendo que essa bolinha vermelha é a situação dele atual os pontos verdes são situações aonde ele não deve pular os pontos azuis são as situações onde ele deve pular repare que à medida que ele se aproxima do cano a distância horizontal diminui então a bolinha vermelha que a situação atual dele vai em direção ao ponto zero que essa bolinha preta quando ele passa do cano ele começa a receber as informações do próximo cano por isso tem esse salto esse teletransporte na bolinha para o outro lado ele já está em outra situação a gravidade está o tempo todo puxando ele para essas situações em azul só que quando ele chega numa situação azul ele pula e volta para uma situação verde então o objetivo dele é se manter na região verde só que nesse canal aí a não pode sair ganhando assim tão fácil nós temos que fazer o que dificultar a vida dela para isso eu coloquei os canos para se mexerem e adicionei um obstáculo especial que só tem como passar usando o paraquedas esse cano ele é muito estreito não dá para você pular por ele a única forma de passar por ele é ela aprendendo a usar o paraquedas e guardando o paraquedas para esse obstáculo assim como no vídeo do dinossauro o paraquedas recarrega a cada quatro mil pixels e o cano especial aparece a cada cinco mil pixels então agora vou fazer aquele esquema deixa ele treinando um pouquinho quando ele tiver bom eu volto para comentar e aí 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 NOOOOOO Depois de algumas gerações, ela chegou nessa pontuação, e daí em diante eu acho que ela não vai perder mais. Ela já aprendeu a reagir a todos os obstáculos, em todas as velocidades, infelizmente dessa vez ela ganhou. Eu tentei dificultar o máximo que eu conseguia, e ainda assim ela aprendeu, e tá aí, infinito, nunca mais perde, aprendeu a jogar. E por hoje é isso galera, se você chegou até esse ponto do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilha com os amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. É muito bom saber que vocês estão se interessando por computação, programação e inteligência artificial. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima!